Essa é a prova de que você está no nosso canal, meu, dela, seu, seu, canal do Pericão, que não é meu não, é nosso, tá aqui. E a gente tá aqui contando histórias maravilhosas que foram escolhidas quando a gente tá fazendo agora a promoção do casal maluco. Promoção casal maluco, a gente tá ouvindo histórias, já agradecendo a você que mandou histórias pra nós, foram perfeitas as histórias e algumas delas a gente tá lendo aqui pra vocês. Histórias maravilhosas, histórias felizes, histórias que fazem a gente pensar assim como essa que a gente vai ler agora com a participação, é claro, da Pepita. Pericão, deixa eu te falar uma coisa, você acredita que o amor às vezes tá muito próximo da gente e a gente não consegue enxergar? Eu acredito. E a gente não dá espaço pra isso. E às vezes a pessoa que a gente ama, que a gente quer ser feliz, a gente acha muito ponto e muitas vírgulas. Nossa, ele tem bafo, nossa, ele é chato, nossa, como ele me incomoda. Mas no início a gente era louca pra conhecer alguém e sempre pediu pra alguém botar a gente no nosso caminho. A história que a gente vai contar hoje é muito bacana. Eu achei muito bafo e nada melhor do que contar aqui no canal do Pericão. Conta pra gente? Vamos, vamos contar. Sente só, a história de um casal de São Paulo, que é a Karina e o Vicente. Olha aí gente, lembro a primeira vez que te vi. Foi em 25 de fevereiro de 2005. Em uma excursão para o Rio de Janeiro, vi um rapaz de longe sentado em uma pedra, olhando o mar, brinquei com a minha cunhada dizendo Olha a Jéssica, o meu preparado por Deus ali. Ela, com certeza, de origem evangélica. Aí elas riram entre si. Rimos e saímos. No outro dia, no final de tarde, estava eu caminhando pela beira da praia e de repente sinto algo me derrubando com a força da onda. Fiquei tão brava porque havia me molhado inteira. Rapidamente a pessoa se levantou para me ajudar e pedir desculpas. Era o mínimo, né? Com certeza. Era o mínimo. Levantei na intenção de xingar, mas quando eu vi, acho que foi amor à primeira vista. Porque minha raiva por você ter me derrubado, eu havia sumido. Legal, tá vendo? De repente não tropeçando, esbarrão. É, calma. É, essa aí, tropeçando, põe a gente para frente. Não sei dessa, Jericão. O belo do tropeção põe a gente para frente. Então, vai depois que o Pericão está falando isso aqui no canal, você não vai sair esbarrando em tudo quanto é lugar e tropeçando achando que vai para frente. Vai para frente. É, tem gente que leva o pé da letra, calma. Vamos lá. Conversamos e descobri que você não era do Rio de Janeiro e sim de São Paulo, na mesma cidade que é Osasco, no bairro vizinho. Olha aí. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para a família do Rio. Você lá no Rio faz bastante show, né? Faço, faço. Tenho muitos amigos lá, muita gente boa lá. Recentemente estive lá, pô, só coisa boa no Rio. Maravilha. Aí estava na mesma excursão de ônibus que eu. Jesus! Só poderia ser o destino. Só poderia ser Deus. É. Eu acredito. Muito também. Às vezes a gente consegue conhecer pessoas em momentos que a gente nem imagina. É. No elevador, no metrô, é, num ônibus, de repente num barzinho, numa roda de amigos e a gente conhece pessoas e a gente fala, ah, isso é amor de cerveja. Não vai nem nada. É, calma. Tem que estar com o coração aberto. É, trocamos números de telefone, mas tudo estava muito bom para ser verdade. Jesus! Voltamos para São Paulo, conversamos durante um tempo, mas a conversa não batia. Te achei um chato pra caramba. Psss! 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 Nos afastamos e todos diziam, você vai casar com ele. Eu dizia, Deus me livre, bom solteiro, mas não case com ele. Mas, como nós fazemos nossos planos, é, mas Deus faz os planos dele. Passei por alguns minutos, alguns, muitos problemas e nesse momento de maior dificuldade, no final de 2008, início de 2009, nos reencontramos, nos reaproximamos, viramos amigos e o tempo foi passando e você me dando forças quando eu mais precisei e sem perceber, pô, você me apaixonei. É esse trechinho que eu falei, isso da música. Mas tudo bem. Dá, dá. Na Páscoa ainda éramos amigos, mas demos um ovo em formato de coração um pro outro. Quando você me deu chocolate, você disse, esse é o meu coração para o meu coração. Que bonitinho! Isso também na música? Dá! A minha cabeça tá aqui, ó. Eu quero agradecer a você que mandou essa história, que a gente vai ter um novo repertório de show do Pericão. Tá aqui dessas histórias e tá tirando muitas músicas. Muita ideia. Então a Páscoa vai ter música nova. Muita ideia, muita ideia boa. Depois disso, começamos a namorar e com quatro meses de namoro, nós não vamos. Olha que bacana. A nossa música é Eu Te Amo, do Pericão. Eu vou cantar pra vocês depois. Adoro essa música. Aliás, é uma música que tocou no meu casamento. Sim, ela sempre fez parte da trilha sonora da minha vida. Então você fez uma roupagem nova pra ela. Fiz. Chamação novo, pegada nova. Fiz. Ficou bem gostoso. Bem legal. Faz parte da minha história essa música. Loucura. Tivemos brigas, várias brigas, por motivos boos, outras nem tantos, mas continuávamos firmes. Em 2011, você sofreu dois acidentes de morto na mesma semana. Um na segunda e outro na sexta. Então foi dois acidentes. Vou procurar um banho de mar, uma pipoca pra jogar no corpo, tá? Um banho de arruda, meu Deus, na mesma semana. Que chiquizira é essa? E ela tava ali. Ela firme, foi lá na corrente dos 318 e foi lá. Queria me matar no coração, mas não conseguiu. Ele é bom, hein? Esse acidente te ocasionou uma profusão discal na coluna cervical e lombar. É sério isso, hein? Em 2012, escolhemos a data do casamento, 9 de março de 2013. Correio dia total. No dia do nosso casamento, um sol lindo, tudo estava perfeito, estava marcado pras 18 horas. Não queria chegar a estar azada. Então, às 17 horas, a gente tava pronta. Gente, a maioria das mães vai ser atrasa, ela foi antecipada nessa que é casamento. Que é casamento. Foi lá, firme e forte. Você me liga e fala, não, sai de casa porque eu não tô pronto. Esperei, mas o tempo fechou e nunca vi chover tanto como naquele dia. Peraí, tava no sol e no período das 18 horas, às 17 horas fechou o tempo. Fechou o tempo, caiu tudo de uma vez. E nesse dia ela não assistiu a Maju, pra dar a previsão do tempo pra ela. É. Não assistiu. Coitada. Mas tudo bem. Devido a forte chuva, o carro que ficou de me buscar ficou ilhado. Meu pai teve que me levar ao pastor, que faria meu casamento, também está brilhado na enchente. Então, um dos padrinhos conseguiu chegar em um certo ponto, onde eu tive que trocar de carro para meu pai buscar o pastor. Minha irmã e meus sobrinhos. Você imagina essa cena? Meu Deus, o pastor que ia celebrar a cerimônia ficou preso no carro. Isso. O padrinho também não conseguiu chegar. Não, mas é... Dito. Tem lugares em São Paulo. Agora que você tá em São Paulo, você vai ver. Você viu recentemente... É que tá chovendo além do normal. E a água não escoa. Então, a gente tem um volume muito grande de água. E a água em São Paulo, quando chove, para tudo. É, eu vi que para mesmo a coisa... E você de casa também pode ajudar. Pegue seu lixinho, bote no saque e leve até uma lixeira. Não é legal jogar no lixo do vizinho e nem jogar no local dos outros. Cheguei na igreja. Lá estava você, todo nervoso, andando de um lado para o outro. Fiquei no carro, esperando meu pai chegar com o pastor e o resto do pessoal. Ele conseguiu chegar. Já não tinha mais lágrimas de tanto chorar. Meu Deus. Nossa. Casamos às 21h30. Isso porque eu não queria atrasar meu casamento. Mas casamento, casamento. Não, mas peraí, peraí. No início da história, você me contou que o casamento ia ser realizado às 18h. Isso. Às 18h passou para 21h30. Então, assim, nesse meio tempo, as pessoas foram chegando, né? Ela ficou ilhada, o padrinho, o pastor. Isso. E aí, a galera conseguiu chegar e quase não tivemos festa por conta do horário. É, né? Dizem que quando chove é porque Deus está abençoando o casamento e quando acontece o dilúvio. É, no caso desse, foi dilúvio, né? Não, é que é dilúvio. Acho que era para blindar, de fato, esse casamento. Com certeza. Significa o quê? É isso aí. Com um ano de casados, você passou por sua primeira cirurgia na coluna cervical e você ficou com uma placa de titânio e seis pinos no pescoço. Quase um ano de recuperação sem andar. Nossa, difícil a experiência. Mas estávamos sempre juntos. Construímos nossa família do nosso jeito. 2019, outra cirurgia. Mas essa menos invasiva. Foi a laser. Mas mesmo assim as dores permanecem. Várias vezes internado durante o ano. 2019 estava sendo um ano ruim, né? Mas então tivemos uma surpresa. e íamos ser papais. Olha que alegria. Esse bebê seria para finalizar um ano melhor. Mas no dia do meu aniversário, 17 de novembro, foi o dia mais triste para mim. Acordei com cólica e com um pouco de sangramento. Fomos ao hospital e lá tive a notícia que estava tendo um aborto. Perdi o bem mais precioso que Deus havia nos dado, nosso baby. Está difícil para a gente, mas sei que Deus está aqui em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. Mesmo que às vezes não pareça. Ele está ali do nosso lado. Esse ano você fará sua terceira cirurgia. E eu vou continuar aqui com você sempre. E Deus estará conosco. Amo você. Muito bonito. Histórias lindas, lindas. E obrigado a você que teve coragem de contar essa história para todos nós. Cara, eu primeiramente eu quero bater palma para você. Isso. Você também é uma curiosa. Como mulher, como esposa, como ser humano. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Nos meus sonhos só vejo você Que me acorda com beijos de amor E desperta no meu coração A doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidade E pro meu mundo só quero você Pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais e mais Eu vou ficar afim Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Vamos ver se eu faço um teste Ou tirar a fé que vocal Nessa pessoa aqui Vamos ver Vou pensar no caso Olha aí A gente vai ficando por aqui Direto do canal do Pericão Pra você Eu te amo